Você já capacitou manipuladores? Tem dúvidas de como fazer isso e ter realmente resultados positivos desses treinamentos? Então fica comigo aqui nesse vídeo da nossa série manipuladores de alimentos, onde a gente vai falar muito sobre esses profissionais que são tão importantes para o processo de manipulação e para a segurança dos alimentos. E também, claro, para os seus processos de consultoria, afinal, sem a participação dos manipuladores envolvidos, engajados e comprometidos com os resultados, você não vai ter um processo bem sucedido no seu cliente. Então fica ligado nessa série. Tem dúvida de manipulador? Deixa aqui embaixo a sua dúvida vira um vídeo. Te espero então depois da vinheta. Fica comigo. Quando você, como consultor, é contratado para capacitar manipuladores, ou você, RT, que está inserido no processo, tem a necessidade de capacitar manipuladores, é importante estar atento a alguns requisitos para que esse treinamento, essa capacitação realmente seja eficiente, onde haja mudança aí, né? Nos comportamentos, nos hábitos dos manipuladores para você ter bons resultados. Primeira coisa que é essencial para você capacitar uma equipe é conhecer essa equipe. Como consultor, quando você entra no processo, você não conhece a equipe. Então você não sabe quais são as necessidades dessa equipe, quais são as principais falhas cometidas durante o processo. Você não sabe o grau de instrução de cada membro dessa equipe, porque isso é importante para você montar o seu treinamento. Então a gente só pensa em como vai montar os slides, quanto tempo vai ter, o que eu vou falar, qual vai ser o conteúdo. Mas eu me preocupo se essa equipe está preparada para receber esse conteúdo, se já foram treinados ou não, né? O que eles já sabem de boas práticas, ou se a equipe toda sabe, ou se ninguém sabe. É importante durante o treinamento você nivelar essa equipe no que eles estão aprendendo. Então é importante conhecer essa equipe, saber o que eles sabem, o que não sabem, o grau de instrução, para saber o que trazer nesse treinamento, certo? Outra coisa importante no momento de montagem do seu treinamento é conhecer os processos desse estabelecimento para saber quais são os possíveis erros que podem acontecer, quais são os pontos críticos dessa operação, ou seja, as etapas que requerem mais cuidado, mais atenção, qual conteúdo que você tem que dar mais profundidade, porque são falhas comuns dentro desse processo, quais são os alimentos manipulados. Por exemplo, você não vai falar de higienização de hortifrutis, se nesse estabelecimento não se manipula hortifruti, tem locais onde não se trabalha com hortifruti. Então eu não vou tocar nesse assunto, então eu tenho que entender esse processo para saber quais são os pontos que eu tenho que abordar dentro desse treinamento. Além de conhecer a equipe, conhecer os processos, você precisa saber que você deve usar nesse treinamento uma linguagem simples, uma linguagem didática, para que todo mundo entenda. Então não venha com termos técnicos, não venha falar, por exemplo, de legislação, de uma maneira muito focada, porque os colaboradores não estarão na legislação, não sabem o que é isso. Então fale das boas práticas da maneira mais didática possível, para que realmente possa ser de fácil entendimento do seu treinamento, tá? Então não foque muito na legislação, mas foque nos processos, no dia a dia, da rotina desses colaboradores. Fica mais fácil deles absorverem. Além disso, traga dinâmicas, traga brincadeiras, exercícios. Divida essa equipe em times onde eles possam competir, porque isso ajuda na absorção de conteúdo. Você também pode colocar uma provinha no final, para que force um pouquinho eles a relembrar o que você falou, e não seja aquele treinamento cansativo, só de slides, só tela ali na frente deles, tá? Porque eles trabalham muito, estão cansados, trabalham muito em pé, então se eles tiverem a oportunidade de sentar, com certeza vai dar um soninho, e é comum você perceber os colaboradores sonolentos durante um treinamento. Então isso não pode, porque isso atrapalha o aprendizado. Então você precisa trabalhar o envolvimento deles com todo o conteúdo. Seja o mais didático e o mais prático possível nos seus treinamentos. E tem inúmeras outras dicas que eu poderia te dar, mas para que o nosso vídeo não fique longo, essas são as principais dicas para você elaborar realmente treinamentos que vão surtir efeitos. Conhecer a equipe, conhecer o processo e saber lidar com os diferentes níveis de aprendizado de cada um, as maneiras com que cada um aprende vai fazer muita diferença nos seus treinamentos. Então fique ligado, só o conteúdo teórico não é o suficiente para ter treinamentos efetivos, treinamentos que vão trazer bons resultados. Foque também na pessoa, no colaborador que vai receber o seu treinamento, e na melhor maneira de ensinar essa pessoa aquilo que você quer passar para ela. Além de lidar com técnica, durante uma consultoria a gente lida muito com gente, saber lidar com gente é o que vai fazer com que os seus resultados sejam mais efetivos. Te espero no próximo vídeo. Até lá!